Como é que vocês avaliam o desempenho da educação à distância? Funcionou? A educação à distância, ela não difere da educação presencial no que diz respeito à qualidade. Ela pode ser tanto com alta qualidade ou com baixa qualidade. Teve boa qualidade? Pouquíssimos casos. Por quê? Porque foi todo mundo pego de surpresa para usar um ferramental todo de tecnologia que não é nem aventado na maioria dos ambientes. E num momento onde a gente está numa época que, além de tudo o que a gente está falando aqui, que é recuperar, o recuperar não vai trazer nenhum benefício de vantagem competitiva para nós comparando com o que está acontecendo lá fora. Então, nós estamos num momento onde eu tenho que preparar o indivíduo para uma cidadania muito diferente da tradicional. Porque a gente vive num mundo onde o digital faz parte integrante. de permear como um ciberespaço de comunicação que tem que ser utilizado em todas as dimensões. Agora, e quem não tem acesso à internet? Nós temos que ter acesso. E não é só a internet. E isso também não foi visto na pandemia. Então, por exemplo, você tem redes. Um exemplo só. Você tem fibra ótica sobrando, com pouquíssimo dado andando por ela. Você tem satélites subutilizados em bandas que poderiam ser usadas, por exemplo, a transmissão de material e criação de redes locais, tá certo? E coisas desse tipo. Mas as soluções que a gente busca é, vai chegar o 5G e vamos resolver todos os problemas. Então, a gente pega problemas de engenharia, de telecomunicação, que de forma integrada poderiam gerar soluções, tanto para estados, e isso proliferar para municípios, e melhorar o acesso. Isso não significa que vai ter esse acesso todo, ok? E nós estamos atrasados. Porque a gente pensa em educação híbrida no nosso país, largando o aluno longe da escola. E em países como a Coreia e a China, a educação híbrida é feita dentro da escola. Onde o aluno vai para o laboratório, num período, e faz todo esse processo do que eu chamo de criar uma cidadania mais digital, tá certo? No próprio ambiente onde ele estuda no presencial. Então, esse processo nosso está muito atrasado, com exceção de alguns ambientes. Cláudia, o que você achou? O que nós vivemos com a pandemia levou a uma aceleração da inclusão digital, não tenho dúvida. Agora, a qualidade, uma vez uma diretora me falou, usou uma expressão que eu achei incrível, porque eu conversei muito com os professores, diretamente com os professores de escolas públicas nesse momento. Ela falou que uma mãe, fala assim, como que vocês não se prepararam para isso? Ela falou assim, eu falei para a mãe, é como se eu tivesse que ter me preparado para um meteoro cair em cima da escola. Eu não estava... E, evidentemente, podíamos ter planos de contingência. Agora, a partir de agora, nós vamos ter que ter algum plano de contingência. Mas não geramos, Cláudia. A gente passou essa experiência toda e não aproveitamos. Não, 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 não é disso que eu estou falando. Não aproveitamos. Não, não, não. Não aproveitamos mesmo. Nada. Você está lá, a mãe chega e fala, como você não se preparou? Mas agora a gente vai se preparar. E não é a gente vai se preparar. O professor tinha que ser preparado. Não há preocupação com isso. Voltando ao que eu estava dizendo, só para... Porque tinha uma lógica que eu queria... Então, ninguém estava preparado para isso, mas, mesmo assim, acelerou a inclusão digital. Essa inclusão digital que aconteceu, evidentemente que não tinha qualidade, nós não sabemos muito bem como fazer, mas houve, como em outras crises que a humanidade viveu, eu li recentemente o relato da crise de 1918, da gripe chamada de espanhola, que houve uma aceleração na ciência brutal a partir disso. Nós aprendemos muitas coisas com isso. E essas coisas são ligadas ao uso do equipamento, mas não... Como a gente não melhorou ainda a educação em si, a gente ainda não incorporou, mas a gente pode incorporar. E eu queria dar um exemplo que deu muito certo nessa pandemia de uso mais adequado da tecnologia à distância, que foi o caso do Paraná. Que eu não vejo quase ninguém falando do caso do Paraná. O que aconteceu? O Paraná, como havia um secretário e uma equipe muito mais mobilizados para o uso de tecnologia no ensino médio, onde é também mais fácil, não há tanta exclusão digital no Paraná como do que em outros estados. A plataforma deles, comparando, eu olhei quase todas as plataformas, é a melhor do país. Tem razão.